Galera, a gente começa o vídeo avizando vocês de uma oportunidade muito boa pra todo mundo que quiser participar em relação a uma rifa de um Playstation 5 ou 7 mil reais na conta para o ganhador em primeiro lugar. Só que serão 5 ganhadores e 5 ganhadores vão estar levando prêmios, certo? Mas o foco é a questão do Playstation 5. Essa rifa que está fazendo é um amigo meu, é 100% segura, pode ir tranquilo, vai ser feita pela Loteria Federal, tá certo? É 20 reais o valor da rifa e você vai estar concorrendo a um Playstation 5, não só o PS5, como um controle a mais, o Horizon, o Forbino West e um headset também. Se caso não quiser o Playstation 5, caso você for o ganhador da rifa, você pode escolher 7 mil reais. O ganhador 2 leva 400 reais, o 3 300 reais, o 4 200 reais e o 5º lugar 100 reais. Exatamente, eu vou deixar o link dessa rifa, o primeiro aqui embaixo na descrição para quem tiver interesse, aceito todos os meses de pagamento. Inclusive o segundo link também para o link do WhatsApp direto, onde tem todas as informações lá, onde a galera que está participando da rifa também. E também tem o Instagram com mais informações para vocês. Essa rifa está sendo realizada por um amigo meu, tá bom? Então eu estou passando para vocês aí a oportunidade, porque nem todo mundo tem condição de comprar um PS5. E por só 20 reais, você deixa de comer um lanche só, você vai pagar aí e vai concorrer a um PS5. Se ganhar, você vai ter essa sorte de levar o console ou o dinheiro. Se for o segundo, terceiro, quarto e quinto ganhador, você leva um dinheirinho também, que já é alguma coisa, certo? São poucos números, levando em consideração por ser um console desse valor, né? Então as chances de ganhar são altas também. Link aqui embaixo na descrição para os interessados. Fala aí galera, beleza? Eu estou aqui de volta com mais um vídeo para vocês. E galera, para o vídeo de hoje eu trago aqui informação de dois novos jogos. Vamos falar novo, porque é melhorado para o Playstation 4 e PS5. Melhorias para esses jogos, certo? Vou falar disso, mais notícias aqui também para vocês ficarem atualizados. Então antes de começar o vídeo, clica aqui embaixo no gostei, que isso ajuda demais o canal. Se inscreve aqui se você é novo por não perder nenhum vídeo. Ativa o nosso sininho para ser notificado no YouTube. Não manda os vídeos nossos para vocês aqui todos os dias. E voalá aqui então, começando com esses novos jogos grátis. Primeiramente, novos assim, né? Os dois já são existentes, mas eu falo novos porque é nova versão. Não, exatamente. Primeiramente de um jogo que é grátis, foi dado na Plus, que é o Godfall Challenge Edition. Que a gente nem pode falar que foi um jogo, né? Porque foi dado em dezembro do ano passado, dezembro de 2021, esse jogo na Plus, né? Que é aquela Challenge Edition, que a gente fala capada Edition, né? Que eles insistiram em falar que era o jogo completo. Mas na verdade é uma DLC. É um pós-game. Depois C0 é essa versão que eles deram grátis na Plus. Decepcionou pra caramba, mas pelo menos agora pra amenizar essa situação, com certeza muita gente tem aí o Godfall porque pegou na Plus, né? Essa DLC. E que saiba que eu trago pra vocês aqui a maior atualização gratuita do Godfall. Que inclusive não é só pra versão completa e nem só a versão... É a versão completa em si. E sim também pra essa Challenge Edition. Ou seja, a DLC que a gente recebeu vai ser ainda melhor, aumentada. Com equipamentos novos, cosméticos novos, melhorias e muitas requisições de feedback que eles adicionaram ao update. É a maior atualização pra vocês. A desenvolvedora do jogo anunciou recente que a atualização se chama Exalted. Exalted chegará no dia 7 de abril pro Godfall, tanto o jogo completo quanto o Challenge Edition, considerando o maior update do game desde o seu lançamento. Espero por novos itens, equipamentos, recursos e acessibilidade, ao lado de uma série de funções requeridas pelos jogadores. Na atualização, as placas de valor serão totalmente reformuladas, garantindo mais opções, sim senhor, de personalização e adequadação e vários estilos de jogo. A partir de abril, os personagens terão acesso até 4 flagamentos bloqueáveis para inserir nas placas e poderão combinar elementos estratégicos e habilidades voltadas a diferentes funções. Caso as placas sejam completadas com todos os flagamentos, a build vai estar alcançando a forma Ascended, que vai estar habilitando um segundo espaço para habilidades passivas. Elevar os Shards para os seus níveis massos, vão estar possibilitando o destravamento de uma terceira skill, até cosméticos exclusivos e tudo mais. A história do Godfall será desenvolvida através de novas interações de combate e diálogos no Santuário, assim nomes como Ravenna, Ori e outros também. Então a jogabilidade também foi renovada. Durante o gameplay, os jogadores vão receber poderosas armas equipadas com ataque de time. Outra novidade vai ficar por conta do sistema de recall, onde recuperação após a queda ocorrerá de forma mais ágil e haverá como reviver amigos derrotando no modo online competitivo também. Os chefes do reino estarão disponíveis para serem desafiados em diversos momentos da campanha também e essa versão é com complementação também nessa DLC. Enfim, se tratando, é a atualização Exalted, também para essa versão que todo mundo tem grátis aí da Plus. Novidade, a maior atualização para vocês para o jogo, tá? Então tá aí, passando essa informação para vocês. Outro novo jogo, novo assim a gente fala entre aspas, para o PS4 e PS5, se trata do Dragon Ball Xenover 2, Xenoverse 2. Vocês vão falar, pô Guto, mas já tem o Xenoverse 2. Tem, só que estamos falando de uma nova versão do jogo, sim, que foi divulgado e que vai ser lançada já, inclusive, no começo do mês que vem também. Abril, certo? Que se trata de uma nova versão do Dragon Ball 2 Lite. Para quem não sabe, o Dragon Ball Xenoverse 2 tem uma versão Lite que já tinha disponibilizado na PlayStation Store e ela vai ficar disponível entre hoje para amanhã e no começo de abril já vai vir essa nova versão melhorada, com mais acesso ao modo de história, que antes era só um pedacinho, vai ter mais alguns complementos, vai acrescentar novas raças de jogadores e agora também vai poder jogar outras missões online, que antes era... não tinha como, era impossibilitado. E essa nova versão vai te dar mais liberdade, basicamente. Essa versão Lite, ela proporciona basicamente um pedacinho do jogo, né, para quem não sabe. E agora com essa novidade, né, com essa nova versão, porque essa antiga vai ser descontinuada, essa nova vai ter alguns complementos, alguns aprimoramentos, coisa pouca, mas vai ter. Explicando mais detalhado para vocês, essa versão Lite funciona como uma espécie de modo demonstração, né, que vai um pedaço do jogo, né, pois traz limitações em algumas coisas de conteúdo da progressão do jogo, onde os jogadores que começam na versão Lite podem manter sua progressão de personagens, mas optarem para atualizar para a versão completa do jogo também, se caso quiser. Na edição Lite inclui o seguinte, os primeiros 5 episódios da campanha da história disponibilizado, cobrindo até o arco do Imperador Galáctico, Batalhas Online, The Hero, também presente, modo foto, a versão Lite também conta com lutas competitivas multi-jogador, contra poderosos chefes, NPCs também e algumas coisinhas a mais complementadas, né. Então eu estou ressaltando aqui porque essa nova versão, que não é o jogo completo, é um pedaço, vai ser melhorado um pouquinho para a nova que chega no mês que vem, começo do mês que vem. Outra notícia que possa não ser muito boa é sobre em relação ao jogo do Esquadrão Suicida, que é adiado para o início do ano que vem, 2023, com firma Rockstedt, exatamente, o diretor e provedor Shelfton, custei pronunciar o nome do cara, pediu desculpa pela postergação, mas garante que é o melhor para a produção do jogo. Confirmado as especulações no início do mês passado, quando o Jason, executivo da Warner, fez uma aplicação misteriosa no Twitter sobre Esquadrão Suicida Mate, a Liga da Justiça, que foi de fato adiado. Agora o jogo Esquadrão Suicida tem a janela para outono de 2023, período entre março e junho do ano que vem para ser lançado, ele foi adiado. A confirmação foi feita no Twitter, recentemente hoje, na quarta-feira dia 23, pelo pessoal do diretor do desenvolvimento do jogo. O desenvolvedor sabe da frustração de um adiamento, mas garante que isso é para o bem da produção e agradece a comunidade pela paciência. É melhor lançar jogo no tempo certo, que eles estão vendo que é o necessário, do que lançar jogo quebrado e a gente frustrar. A gente já está cansado de pegar jogo no lançamento com problema. Então se a produtora vê que é necessário, pode adiar, que a gente vai saber que é por uma boa causa. Porque é melhor que a gente receber jogo quebrado e depois a gente ficar totalmente irritados aí. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. E outra e última informação para vocês em relação ao GTA V de nova geração. Metacritic, né? Os usuários estão massacrando a nova versão de GTA V por ser o mesmo jogo de 2013 e com preço de lançamento. Complicado essa situação. Realmente está mesmo quase o mesmo preço de um jogo de lançamento. Por um jogo lá de 2013, realmente. Esse jogo lançou, cara, o GTA V lançou no PS3 e no Xbox 360 em setembro de 2013. E o jogo está lançando de novo em 2022. Toda geração que tivemos, a Rockstar veio com a nova versão para vender novamente o novo jogo. E eu joguei um pouquinho, não senti tanta diferença, sinceramente, quase nada. Quase nada mesmo. Mas, olha lá, vamos ver o que está acontecendo. A comunidade está nervosa com a Rockstar Games. Nem parece, mas a primeira versão de GTA V foi lançada em 2013 exclusivamente para os consoles PS3 e Xbox 360, como eu falei. O tempo foi passando até que chegou o PS4 e Xbox One. E, novamente, a Rockstar lançou o jogo para a nova geração de consoles. A antiga geração já terminou. E o PS5 e Xbox e os SE estão com tudo no mercado. E a Rockstar aproveitou todo esse sucesso para lançar o GTA V de novo para esses consoles. Prometeram diversas melhorias e mais. O problema é que essa versão é totalmente paga e bem cara, por sinal. Sendo semelhante ao preço do lançamento atual, inclusive. Por isso, em mente, os jogadores não estão nada felizes com essa decisão da Rockstar. E estão utilizando o Metacritic para se pronunciar em relação a isso. O jogo está tendo nota 2.7 e 2.9. Nota baixíssima pelo jogo em questão. Mas não é pelo jogo. É a questão de... A nova versão que, tipo, é o mesmo jogo, não mudou nada. Então, a galera está, tipo, grilada com isso. Por estar vendendo o mesmo jogo que não mudou nada, praticamente. Praticamente nada. Atualmente, a versão de PS5, de GTA V, tem uma classificação de usuário 2.7 e caindo. Enquanto de Xbox, tem uma classificação 2.9 e caindo. Quase todas as críticas são negativas. São para a nova versão de GTA que adiciona conteúdo novo suficiente e muito caro. E mesmo sendo um jogo antigo. Não tem como negar que isso é realmente complicado. Muitos jogadores recebem upgrade gratuito para a nova geração. Já outros são pagos. Mas o preço não é tão caro. Se você desejar ter o GTA V com a campanha e tudo, você tem que desembolsar R$ 53,00. Cara, é realmente isso aí mesmo. É realmente. Tipo, ó. Você vai comprar o jogo de novo. No PS5 ou Xbox Series X por R$ 53,00. De novo. Eu acho que só valeria a pena se você nunca jogou o GTA V. Se você está só na nova geração e nunca jogou. Aí, beleza. Tá certo. Se você pagasse R$ 53,00. Mas quem já tem um jogo comprado no PS4, tem que comprar de novo no PS5, isso aí já é errado. Se tratando que todas as outras produtoras, a grande maioria quando tem isso de jogo PS4 e PS5, o upgrade é grátis. E quando não é grátis, são muito baratos. E não esse valor, entendeu? Então, tirando por base, é foda. E que também não mudou quase nada, né? Não explica, né? Não explica. E aqui ainda tem o preço alterado para R$ 215,00, se caso você queira a versão parruda. É, cara. A galera tá puta com essa questão, né? Na minha opinião, com razão. E vocês? Estão jogando o GTA Sinal de Geração? Nada? Comenta aqui embaixo. O vídeo foi esse com essas informações pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Comenta até o próximo vídeo, galera. Falou! E aí